A visão deste homem não tem médico que explique. Olha, faz tempo que eu não vou no oftalmologista. Titular da seleção brasileira, tricampeão com Florianópolis, melhor levantador das últimas quatro Super Ligas. Que bola do bonito, pelo amor de Deus. Ele não vê, antes vê. Sabe de tudo o que está acontecendo à sua volta. Esse poder, essa sensibilidade do levantador é decisiva na hora de armar o ataque da sua equipe. Com ele não tem espiadinha não, é espiadão mesmo. Eu tenho a visão além do alcance. O verdadeiro BBB é Bruninho, Big Brother.